Aqui estou eu gravando na minha câmera de celular de 5 megapixels, porque é a câmera da frente, para vos trazer novas informações, indignações, comentários sobre a coleção da Salvat. Então pessoal, um monte de youtuber fez vídeo aí informando que a coleção acabou no Brasil no número 120. A Salvat confirmou isso lá na sua página do Facebook, que a coleção estava oficialmente encerrada. Me refiro, é claro, à coleção de capa preta. Todo mundo feliz, satisfeito, completou a sua coleção. E me vem a Salvat, na verdade me vem colecionadores primeiros, e encontram nas bancas do Rio de Janeiro o número 121 da coleção preta. Depois a Salvat vem, em sua página do Facebook, e confirma que a coleção realmente vai ter continuação, mas não deu mais nenhuma informação e nem soltou lista de quais seriam esses próximos lançamentos. Então galera, a Salvat trollou geral, trollou todo mundo. Isso pode parecer engraçado, mas não é. A editora retira o direito básico do colecionador de ter a sua coleção completa. Ela quebra o contrato firmado lá no começo, de que a coleção teria, inicialmente 60, e depois 120 volumes. Na verdade, ela já quebrou o contrato quando fez a extensão, a partir do volume número 60. Esse vídeo aqui, reclamando sobre a quebra do contrato, já deveria ter sido feito. Mas por que muitos youtubers, teens, não fizeram? Pelo motivo de que a coleção manteve a sua qualidade, com a publicação de 60 volumes clássicos. Então muita gente ficou feliz com essa expansão. Embora convenhamos que o correto seria que a coleção de clássicos fosse uma coleção nova, e não emendada ali, na coleção preta, justamente para tirar mais um dinheiro dos colecionadores, por causa do sucesso dessa coleção internacional. Só que ninguém reclamou. Só que agora, galera, quando chegamos na edição número 120, E a Salvati quebrou o direito do colecionador de ver o fim da coleção, quebrou o contrato implícito, né? Ali, desde o começo, de que você estaria fazendo um negócio fechado, e não uma coleção de continuidade eterna, sabe? Isso foi muito chato. Tá legal? Principalmente porque, a partir do número 120, se a Salvati trazer nova Marvel, a coleção definitiva de graphic novels, deixa de ser definitiva em relação à qualidade, e passa a ser definitiva em relação à quantidade. Quando nós começamos a fazer essa coleção, nós achávamos que seriam as melhores histórias da Marvel. E estava sendo assim até então. Mas a sua continuidade, sem perspectiva de término, né? A sua continuidade infinita, e a partir do número 120, lá fora, na coleção internacional, já está garantida até o número 200, essa continuidade há de infinito, né? causa raiva no colecionador e causa um prejuízo aí à coleção, né? Que não tem como trazer 200 histórias excelentes. Deixa de ser as melhores histórias para se tornar a maior coleção de capa dura em quantidade de títulos, né, galera? Então, o vídeo é sobre isso, sobre a indignação geral pela continuidade há de infinito, aí, dessa coleção de capa preta, ferindo o direito básico do consumidor, que é ter uma coleção completada, que é ver o fim de sua coleção, que já está andando aí há cinco anos. É isso aí, galera. Muita gente, eu sei que vai parar na edição número 120, tá? Eu serei um desses, exceto se a coleção continuar de alguma maneira aí que não traga os quadrinhos da nova Marvel. Enquanto ela estiver continuando, sem encostar na nova Marvel, se sair aí Vingadores vs. X-Men e outros quadrinhos muito pedidos e semelhantes, eu continuarei comprando. Mas aí fica meu voto de protesto, tá? Sobre essa situação desagradável de uma coleção excelente ter se tornado uma coleção sem perspectiva de fim, dispendiosa, tá legal? E que quebrou um contrato básico aí com o consumidor, que é ter o direito de chegar ao fim de uma coleção. Até o próximo vídeo aí, galera! Fui!